Estamos no Residencial Araguaia, na zona sudeste aqui de Terezina. Mais uma vez, o quadro chega junto da comunidade. Você também pode participar ligando 31 31 17 50. E aqui no Residencial Araguaia, são dois problemas. Um deles, esse entulho que as pessoas estão ligando, Monturo. Tem um amigo meu aqui que diz que não pode ver um Monturo que se lembra de mim. Tá aí, muito Monturo e o outro problema é essa rua. O nosso carro, a equipe da nossa equipe de reportagem vai passar agora aí. Olha só a situação que é isso aqui. Como é que as pessoas conseguem sobreviver com essa poeira? Meu amigo, é poeira demais. O povo tá gripado e eu já tô é ruim. Tô doente. E essa senhora é a dona do comércio. Como é que a senhora consegue sobreviver todo dia com essa poeira? É muito difícil, porque lipo constantemente poeira demais. Toda hora, não só o meu comércio, minha casa, muita poeira. Não só eu, todos os vizinhos aqui reclamam. Garganta inflamada demais. A gente não curta nem o semestre que a gente já comprou aqui. Tá com quanto tempo que existe essa poeira aí? Tá com duas semanas aproximadamente. Colocaram por quê? Porque acho que é no eleitoral, não sei, quero fazer alguma coisa, a gente não sabe. Olha a situação mais uma vez aí, Frank Naldo. O carro da TV passando, meu amigo, é uma poeira e bote poeira. Olha a senhora ali, passando. Realmente fica muito difícil. Seu Reginaldo foi que procurou a gente também. Esse problema foi que eu falei, do lixo e da poeira. Com certeza. É uma coisa horrível. Eu creio pra mim que a SDU Sudeste tá achando que tá limpo. Eles fizeram aí simplesmente essa capina e não tiraram o restante do lixo. E fora as carniças que eles colocam, né? O senhor que mora aqui na frente fica difícil até almoçar. Na hora do almoço sentindo o mau cheiro dele? Não tem como nem comer, Luiz Roste. A gente conta que é o jeito. E essa é a reclamação do povo aqui do Residencial Araguaia. Você também pode ligar 31 31 17 50. E eu vou encerrar mostrando pra você essas imagens. A imagem da poaca. Como essa senhora disse, o comércio dela é do lado. Tem que ficar limpando de hora em hora. Se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde, que é a nossa primeira TV digital. Amadeu. Amadeu.